Minho Show, o rei da doeragem Eu tenho um amigo, uma rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema como é Eu tenho um amigo, uma rapariga, uma mulher Para então, R.M. Minha mulher não deixou da mim, eu sou fã Minha rapariga, tcham, 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 tcham Minha mulher não deixou da mim, eu sou fã Minha rapariga, rapariga, rapariga Minha mulher não deixou Minha mulher não deixou da mim, eu sou fã Minha mulher não deixou da mim, eu sou fã Agora é marrom! Menina nasce, dura, fina, adolescente, minha namorada Se tu agarrar, corre, engarando, não falta não Então a muta no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora tomar um pé, dentro do meu caminhão Agora é minha esposinha Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rarretão, desse jeito vez acaba Mas ela ficou chapada, enviando o rarretão E aí? Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rarretão, desse jeito vez acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito vem se acabe Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito vem se acabe Ela ficou chapada Morre na cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu agarrar com o bem, não falta nada Então a montanha com o cavalo que hoje faz sem pressão Simbora, bebeu um dedo do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito vem se acabe Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito vem se acabe Ela ficou chapada, ela ficou chapada Júnior Sousa, Sousa X Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão Desse jeito vem se acabe Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito vem se acabe Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito vem se acabe Ela ficou chapada, ela ficou chapada Ela ficou chapada, ela ficou chapada Diz que distribuidora de bebidas Eu sou da fazenda, ela vem do parco Na rua de terra, ela só anda de água Eu corro raquejado, ela faz aula de inglês Quando estou com ela, sou pra mim, nada Não importa a chuva, ou lugar onde Quando estou contido, tudo aqui a nossa volta já não tem valor E vi seu nome, o que não me interessa nessa vida Não importa se eu ouvi sou Deixa o raqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o raqueiro aqui falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o raqueiro falar No seu ouvido que você... Ui, deixa o papá! Eu sou da fazenda, ela vem do parco Na rua de terra, ela só anda de água Eu corro raquejado, ela faz aula de inglês Quando estou com ela, sou pra mim, nada Não importa a chuva, ou lugar onde Quando estou contido, tudo aqui a nossa volta já não tem valor E vi seu nome, o que não me interessa nessa vida Só não é ofensivo E se eu ouviu�io Deixa o raqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o raqueiro aqui falar No seu ouvido que você quer ouvir Tulipotreclaus Deixa o raqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o raqueiro aqui falar No seu ouvido Deixa o papá! E aí! Não deu pra disfarçar o seu olhar Quando eu vi minha morena passa Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que malvoei seu coração Morena por favor volte pra mim E aceite o meu perdão E vem que seu vaqueiro tá me esperando E vamos reagar todos os nossos pratos E vem que a saudade tá me maltratando Viver sem Deus rarinho eu já tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá me esperando E vamos reagar todos os nossos pratos Vem que a saudade tá me maltratando Viver sem Deus rarinho eu não tô aguentando E aí? Isso é o meu jovabá Bora ver, Deus! É a saudade! Tô me juntando! E aí? Não deu pra despassar o seu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Eu sei que magoei seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceite o meu perdão E aí? Vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos reagar todos os nossos pratos Vem que a saudade tá me maltratando Vem que seus carinhos eu tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos reagar todos os nossos pratos Vem que a saudade tá me maltratando Vem que seus carinhos eu tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos reagar todos os nossos pratos Vem que a saudade tá me maltratando Vem que seus carinhos eu tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos reagar todos os nossos pratos Vem que a saudade tá me maltratando E vencer nos rarinhos, não tô aguentando 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 Mulher pedacinho, mano Que faz o homem sofrer Com o corpinho bem desenhado Deixa o homem feitiçado E as vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Com o corpinho bem desenhado Deixa o homem feitiçado E as vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Mulher pedacinho, mano Que faz o homem sofrer Mulher com beleza Mulher com beleza vem Para apaixonar alguém Porque toda mulher tem Um laço pra nos prender Mulher com beleza vem Para apaixonar alguém Porque toda mulher tem Um laço pra nos prender E aí? 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 A alma da gente faz bom fim do seu valente Lutar por ela e morrer Mulher linda e atraente Mexe com a alma da gente Faz bom fim do seu valente Lutar por ela e vencer Mulher é pé da cilmão E faz homem sofrer Mulher linda e atração Desfina com perfeição Por ela qualquer missão Se apaixona sem querer Mulher linda e perfeição Desfina com perfeição Por ela qualquer missão Se apaixona sem querer Mulher é pé da cilmão E faz homem sofrer Mulher faz homem pecar Beber e se embriagar Ficar na hora de brigar Lutar por ela e morrer Mulher faz homem pecar Beber e se embriagar Ficar na hora de brigar Lutar por ela e morrer E aí, meu parceiro e parceiro Tamo junto e misturando o rei Tamo junto e papai E aí, forte abraço meu parceiro Lelê Que lá pra ver E aí, Rocha Tamo junto Meu parceiro Lelê O geração bar Para domingas calçado Confecções Falou Vem alingar e não ligou E o nome da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Profissão Você é profissional Na arte de fazer sofrer E o pior que eu não sei dizer Pra você Me ajude a aprender até esquecer Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E aí, seu e deixou papá E aí, seu papá Deixa de mentir pra mim Ah, planizado no ré Xalão, lanches E selíperes Distribuidores de bebidas Em pó e o rio Falou Vem alingar e não ligou E o nome da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você É profissional Nasce de fazer sofrer E o pior que eu não sei dizer Não pra você Me ajude a aprender até esquecer Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Pare de mentir pra mim Agora junta é graça Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E aí E aí E aí Nesse que é o mix Ui, deixou papai Atualizado Bora Flavinho Cedês Bora Gordinho Aô Forrózão Diferenciar E aí E aí Tanta falta de filma 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 Tanta menina bonita E uma dela vai ser fio Tanta menina bonita Para arredom Tanta roça de machão, tanta falta de farinha Tantas meninas bonitas, uma delas vai ser linda Tantas meninas bonitas, que ela para de forrar, menina E aí, que céu ainda show papá Cacengueira, 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 c Tanta falta de farinha, tantas morenas bonitas e um adentro Tantas meninas bonitas E seu inencheu gravar Corrozão do raquejado diferencial E seu inencheu em juntamento do meu parceiro Luquim Marredão caça puta Nescaumix Sonorizou som Oficial som GM divulgações Vem Bora gostinho, bora gostinho O William Show, o rei da puleiragem Certo fim de semana, vamos nessa condição A galera tá no vento O que é o que é o que é, o que é 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 Vai dançando, 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 perdendo a linha Temco e vinha de semana, com essa turdição Vai nos garotão, dançando, dançando, pereidão Vai de tal otário, que daquele dia não vi, a mulher aquela vai dançando O veneno, a lisa da padinha vai no chão Mousticatinho vai no chão Minda aqui não vai dançando Flávia saidi vai no chão Vem, vai no chão Vem no chão Vem no chão E o Paulo cico vai no chão Enfim no chão Um sol, um sol